Você partiu sem dizer nada E eu fiquei aqui pensando De tristeza até chorei E hoje vivo de lembranças Inquietos na saudade Que você deixou Por longo tempo eu vivi Nesta triste solidão Mas um dia eu te vi A distância num carrão E bateu meu coração Por você Não posso mais chorar Eu só vou ficar Por aqui E passado muito tempo Eu cheguei te ver de novo E a saudade me apertou E lembrei daqueles tempos Em que você foi embora E não mais voltou Mas não posso mais chorar Pois você me disse um dia E a tristeza em chegar Pode ver que estou aqui Neste lugar A te esperar Não, não posso mais chorar Eu só vou ficar Eu só vou ficar Por aqui Por aqui Não posso mais chorar Eu só vou ficar Por aqui Não posso mais chorar Eu só vou ficar